Música Boa tarde, boa tarde, mulheres. Que bacana o plenário hoje, hein? É muito bom, né, tia? Tia Ju, deputada Tia Ju, agradeço. Eu e deputada Tia Ju, nós estamos aqui representando toda a Comissão de Mulheres da LERJ. Então, autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta essa sessão solene de entrega dos diplomas Mulher Cidadã Leolinda de Figueiredo D'Altro. As mulheres guerreiras e dedicadas em engrandecer e enaltecer o direito das mulheres fluminenses. Cada uma com uma história e uma lição de vida que faz com que tenhamos muito orgulho em homenageá-las. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Então, vamos lá. Obrigado. O Filho e Piranca as margens plácidas De um povo herói com grato retumbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, pela data, sal e sal Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Deitado eternamente, neste esplêntico Ao som do mar, e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminada, solta um novo mundo Do que a terra mais caridade Teus sonhos lindos, campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, ventas estrelado Bendiga o verde e ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá dourada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol és vã e gentil Pátria amada, Brasil Uhul! Mulheres Guerreiras! Bem, gente, então vamos montar aqui a nossa mesa A tia Ju, como eu já apresentei, está aqui Ela faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher É pré-candidata e vai ficar aqui na casa Então, se Deus quiser, vai assumir essa comissão aqui Porque eu estou pré-candidata a deputada federal Então, eu vou para Brasília, Ju E a gente vai fazer essa dobrada entre nós Bem, eu queria chamar a Caroline Mendes Ela é coordenadora do programa Desenvolve Mulher Salva de palmas, gente Na realidade, a Caroline, ela também é da Secretaria de Desenvolvimento, não é, Caroline? Social É isso aí Queria chamar também a Matilde Alonso Ela é coordenadora do NUDEM Cadê Matilde? Obrigada, Matilde, pela sua presença Queria chamar Edna Calheiros Presidenta do CEDIN Conselho da Mulher Conselho Estadual Queria chamar nossa querida Dani Balbi Presidenta da Fundação Maurício Garabóis Pesquisas sobre a temática da mulher Doutora e professora da UFRJ A excelentíssima juíza Caterine Jatay Juíza de Violência Doméstica e Familiar E a Joyce Trindade Que é a Secretária de Políticas para as Mulheres Nós estamos aguardando a Joyce, não é isso? Daqui a pouco ela está aqui com a gente Aí já vem direto para a mesa Está bom? Então, pessoal Conforme o cerimonial aqui Primeiro é a minha fala Que é assim Antes até de eu passar aqui para uma leitura Queria chamar a atenção De todas as mulheres Do que nós estamos passando e já passamos Nesses dois anos de pandemia Aumentou Aumentou e muito O feminicídio Aumentou a violência doméstica Tia Ju Eu sou enfermeira E muitas mulheres Deixaram de fazer o seu preventivo Deixaram de fazer O seu exame de mama Hoje em dia a gente está recebendo Na Comissão de Saúde Que eu também sou vice-presidente Da Comissão de Saúde Muitas solicitações Já de mulheres Em estágio avançado Do câncer Então isso é muito perverso As mulheres A gente teve um retrocesso muito grande Com esse governo Que assumiu o país Nós tivemos aí A retirada de direitos Da classe trabalhadora As mulheres foram as que mais foram atingidas Na questão da pandemia Na perda dos seus empregos Então é muito difícil para nós Comemorarmos Mas hoje é um dia de comemoração E a gente vai estar com certeza Homenageando essas mulheres Que estão aqui E que fazem a diferença Nessa luta cotidiana Então há 19 anos A LERJ tem a honra de diplomar Dez mulheres extraordinárias Que fizeram e fazem na luta Pela igualdade E pela cidadania plana Uma luta cotidiana De nós mulheres fluminenses E nesse ano Me emociona muito Estamos Podendo fazê-lo De novo De forma presencial Então para nós É muito importante Fazer esse evento De forma presencial Nós fizemos dois anos A entrega dos prêmios A gente foi em cada uma Entregar E depois montamos um vídeo Ficou muito bacana Mas esse olho no olho Essa forma da gente fazer Ela é fundamental Então estamos fazendo Sem medo Mas sem descuidar Das medidas de prevenção E mostrando Todo o nosso afeto A nossas homenageadas Eu acredito Que começamos a mudar O trágico cenário Que por dois anos Feriu de morte E empobrecimento O povo brasileiro Do nosso estado E particularmente Deixou sequelas Profundas Nas mulheres fluminenses Graças a dedicação De nossos profissionais De todos os níveis E funções Do SUS A coragem E articulação Das prefeituras E governos De estados Que enfrentaram O negativismo E a lentidão Na tomada De decisões Do governo federal Avançamos Para inaugurar O que se costuma Chamar De novo normal É a nossa gente Dando a volta Por cima E construindo Seu presente Que é sempre De muita batalha Nesse período A unidade E a determinação Do poder legislativo No estado Do Rio de Janeiro Teve papel Importantíssimo Durante esse período Adverso Sempre inspirado Nas demandas Das organizações E movimentos sociais Foi intensa Produção de leis E decretos Legislativos Voltados Especialmente Para as mulheres Essa casa Teve uma produção Gigantesca 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 Buscamos enfrentar A perda De empregos A falta De uma política De renda mínima Para toda a população E seus familiares Após milhares De perdas De seus provedores Para o Covid E principalmente Reagimos Ao aumento Da violência Doméstica E familiar Pois durante A pandemia Muitas delas Ficaram reféns Dos seus algozes Todas as pesquisas E estatísticas Registraram O aumento Significativo Da violência E episódios De feminicídio Abomináveis No nosso estado Nossas audiências Públicas Nossas medidas De intervenção E projetos De lei Buscaram evitar Que esse quadro Se perpetuasse Mas ainda É tempo De reação E no caso Das leis Aprovadas É tempo De exigir O cumpra-se Pois muitas vezes O governo Do estado Não implementa As políticas Públicas Aprovadas A profunda Integração Da comissão De defesa Dos direitos Das mulheres Com as bases Organizadas Do movimento De mulheres Em toda Sua diversidade Faz com que Cada vez mais As entidades Os movimentos As organizações De mulheres E empreendedoras Se reconheçam No diploma Mulher Cidadã Leolinda Dautro E tenho certeza Que todas As parlamentares Que participam Da comissão Tem um prazer Imenso E ficam honradas Em poder Dar visibilidade Ao valor Individual E o esforço Coletivo Dessas guerreiras E as organizações Que elas representam Receber Essa honraria Da Lerge É a demonstração De que Do quanto Que o trabalho Realizado Por cada Uma de vocês É relevante Ser uma mulher Cidadã Leolinda Dautro É ser uma mulher Revolucionária No seu campo De ação Pois no século XIX Leolinda Dautro Se separou De um marido Opressor Para poder estudar Ao se mudar Para a capital Em busca De melhores Condições De vida E na afirmação De sua independência Deixou um exemplo Que certamente Inspirou Muitas de nós Leolinda Dautro Deixou sua marca Na implantação Da república Na construção Do magistério Público E laico E na defesa Dos nossos Índios E na afirmação Dos direitos Das mulheres Em particular Na luta Pelo direito Ao voto Para as mulheres Premiar Todas as lideranças Feministas E de mulheres Que hoje Homenageamos Tem um valor Inestimável No combate Ao sexismo A misoginia E a todos Os outros tipos De discriminações Contra o gênero Este é um ato De resistência Feminista Sabemos que Todo dia Na vida De cada mulher É dia De vencer Obstáculos E afirmar Nossa potência Na transformação Da vida E na criação De novas alternativas E esperanças E nossas Agraciadas São a expressão Dessa potência Da mulher Fluminense Vocês Nossas homenageadas São imprescindíveis Por fim Estamos num ano Onde a conjuntura Nos coloca Grandes desafios Desafios Impossível Não falar Da luta Das mulheres Sem defender A paz No leste europeu Não somos Ingênuas Podemos Identificar Os interesses Expansionistas De ambos Os lados Do conflito Mas ainda assim Chamamos Pela interrupção Imediata Dos ataques Que colocam Toda a população Civil Sobre o massacre E atinge Mais as mulheres E suas crianças Que já estão Se transformando Em milhares De fugitivos Das áreas Afetadas Pelos ataques E aqui Não podemos Deixar de mencionar Um vídeo Viu Um áudio Repugnante Do deputado Estadual Da Câmara Legislativa De São Paulo Que não Que nos traz Uma sensação De nojo Tia Ju De nojo Por um pronunciamento Tão baixo Daquele deputado Infelizmente A gente Tem que deixar Registrado Nesse evento E tirar daqui Uma moção De repúdio Sim Desse momento Que nós Estamos Agraciando Mulheres Feministas Que lutam Pelo direito Das mulheres Então deixamos Aqui a proposta Já no Brasil Temos diante de nós O desafio De retomar Os destinos Da nossa nação Para restabelecer Tempos De tolerância Respeito Justiça social E esperança Num desenvolvimento Que promova O bem estar Da nossa gente Nesse particular Nós mulheres Temos que exigir Um espaço Protagonista E igualitário Nessas eleições Gerais Que se aproximam Para acabar De vez Com a Subrepresentação Política Que envergonha O nosso Parlamento Queridas Homenageadas Que esse diploma Sirva de estímulo Para que sigam Lutando Com esse Brilhantismo De sempre E contem Com a presidência E todas as parlamentares Da comissão De defesa Dos direitos Da mulher Viva as mulheres Viva o 8 de março Viva a nossa resistência Vamos passar Então a fala Para Nossa Tia Ju Em especial Obrigada Deputada De ser Eu já estou Agoniada Aqui Já querendo Ficar de pé Já fiquei Boa tarde A todas É muito É com muito prazer Que estou aqui Estou aqui Nesse Nesse evento Maravilhoso Como disse bem A nossa querida Presidente E deputada Enfermeira Enfermeira Não é Essa questão Da saúde Da saúde da mulher Por exemplo Nós já estivemos Na secretaria De saúde Diversas mulheres Nos procuram Procuram a comissão Por conta dos seus exames Que não estão em dias E a gente vê que Com essa pandemia As mais afetadas Foram as mulheres A população toda Foi afetada Mas as mulheres Muito mais Principalmente Por conta da saúde Da mulher Que é muito específica E exige Algumas necessidades Especiais Regiane É maravilhoso A gente poder fazer Esse evento aqui Presencialmente Com mulheres Tão importantes Vocês são muito importantes Mas muito importantes mesmo Porque vocês são as mulheres Que estão na ponta É vocês que sinalizam E balizam pra gente As necessidades Que as mulheres precisam Na ponta São mulheres que estão aí Na luta É difícil Quando chega a listagem Das indicadas Não é, Regiane? A gente fica se contorcendo Porque a gente queria indicar Mais de dez A gente queria poder indicar Mais de dez Mas tem as regras É muito difícil Mas que todas vocês Que foram escolhidas E agraciadas hoje Tenham o carinho especial Da comissão de mulheres De todas as mulheres Que fazem parte Tem só um homem Não é, Regiane? O homem na comissão Dois homens São dois homens É, um suplente E um titular É só cota, né? Os homens Entraram na cota Eu adoro Eu adoro isso, gente Quando a gente É a maioria E a gente coloca lá Os homens só de cota A gente sabe Que tem homens Que são importantíssimos Aqui no parlamento Tem uns Que apoia a gente Defende, né, Regiane? Esses mesmos Que os dois Que estão na comissão São valorosos E defende As questões das mulheres Mas nós sabemos Mas nós sabemos Que a gente precisa De fato mesmo De mulheres ali Olhando e tendo um olhar Do que as mulheres Realmente precisam Do que as mulheres Realmente necessitam E aí, como eu falava Quando a gente pensa Que a gente está começando A avançar Aí a gente se depara Com o vazamento desse áudio Que todas vocês ficaram sabendo O mundo inteiro Tomou conhecimento, né Uma situação Lamentável Lastimável É ruim você tratar A mulher mal Já é crime E quando você trata Uma mulher vulnerável Refugiada As mulheres vulneráveis E refugiadas Da forma que Que foi Que nós ouvimos Aquele áudio Realmente causa repulsa Causa um nojo Tão grande Tão grande Que em pleno século XXI A gente ainda se depara Com criaturas Nesse Desse escopo E ainda Pior de tudo Ocupando um espaço De poder Um espaço De decisão Que é o pior, né Ainda ocupa um espaço De decisão Parabéns, Ejane Por essa proposta Da gente Daqui Desse Desse encontro Desse evento Tirar essa nota De De repúdio Né E eu Meu partido Logo se pronunciou O nosso Presidente Nacional Marcos Pereira Com toda a bancada Pedindo a caçação Desse elemento Porque ele merece Caçação Eu acho que se não caçar Obrigada, gente Se não caçar ele Se der só suspensão Ah, mas ele errou Já pediu perdão A gente está cansado De pedido de desculpas Nós estamos cansados De pedido de perdão Nós estamos cansados De ver todos os dias Acontecer o que a gente Vem lutando há décadas E por que não dizer Há séculos Então eu acho que se caçar Começa-se a ter um cuidado Melhor E um trato melhor Com a questão Das mulheres Se só der uma suspensão A gente vai continuar Tendo esses elementos Esses indivíduos Que não representam A sociedade brasileira Que não representam O povo brasileiro Que não representam Minimamente Eu tenho pena, gente Como a mãe desse rapaz Deve ter chorado Porque é lamentável Então eu acho Que tinha que ser caçado Sim, o meu partido Já se pronunciou Pedindo a caçação E eu acho que todos os partidos Deveriam tomar a mesma atitude Todos se unirem nessa hora Aqueles que desejam Dar um basta De fato e de verdade Na questão da violência Contra a mulher Deveria pedir também a caçação Porque a gente precisa Dar um basta nisso E a gente só dá um basta Com atitudes Eu não quero me alongar mais Rejane Mas eu queria muito Falar o nome delas Posso? Com certeza Parabenizar A Camila Aparecida A Cláudia Menezes A Conceição Aparecida Casano A Fátima Maria dos Santos A Glória Eloísa Que é a nossa secretária De política para as mulheres Do Estado A Ildelene Lobato A Jandira Rocha A Marina Barros A Nilce Naira A Vânia Jussara Aí eu faço diferente Vou tirar até um pouquinho Da máscara Diferente do vídeo Que eu gravei Com a cara de ódio De nojo Mais de ódio Eu falo o nome de vocês Com sorriso no rosto Com muita alegria Porque vocês Nos ajudam a fazer Ou melhor Vocês fazem mais Do que a gente Onde vocês estão Parabéns 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 E parabéns E sigamos nessa luta Sem deixar Esmurecer Um minuto sequer Conte comigo Hoje E sempre Obrigada Já a Ju Minha parceira Aqui dentro Já são dois mandatos Que a gente tem aqui E essa parceria É sempre Sempre importante Para a gente Levar esse parlamento Que ainda é Com muito homem Com muito machismo E a gente Se defende aqui Quando a gente Se abraça E participa Junto desse evento Que estamos aqui agora A proposta da Ju Ela junta Com certeza A gente tirar daqui Uma moção de repúdio Pedindo a cassação A cassação Do mandato Desse deputado Então vamos lá Gente Queria Antes de passar Para a excelentíssima juíza Caterine Jatay Jatay Eu queria apresentar aqui Algumas Presenças ilustres Primeiro dizer Que a Michele Lacerda Ela está aqui Representando A deputada Estadual Renata Souza Sua assessora Obrigada Michele Dar um abraço Para a Renata Que com certeza Está em alguma atividade Lutando pelas mulheres Também Anunciar a presença Da Bartíria Lima Diretora de Relação Relações Internacionais Da confederação Nacional Das associações De moradores Aline Forasteiro Superintendente De enfrentamento A violência Contra a mulher Da subsecretaria De políticas Para as mulheres A Helena A Helena Piragibe Representando De violência De violência De violência doméstica E familiar Obrigado Pela sua presença Obrigada Enfermeira Rejane Obrigada Tia Ju Primeiro queria dizer Que é com grande satisfação Que eu estou aqui hoje Para participar Desse evento Em especial Um evento Presencial E para homenagear Mulheres Mulheres Que fizeram tanta diferença Para outras mulheres Hoje de manhã Eu estava procurando Quem era A A nossa A nossa Leolinda Da outro Pesquisei No Google E encontrei Uma matéria Que me chamou Tanta atenção Que eu tive que anotar Aqui as características Ela era uma brasileira Chamada de Mulher do Diabo Falei Meu Deus Deram o nome De mulher Deram o nome De um prêmio Para mulher do diabo Quem será Essa mulher do diabo E aí Fui ler As características Que estavam dando Esse nome a ela Ela era uma mulher Desquitada Ela era uma mulher Ativa Politicamente Que circulava Em ambientes masculinos Acreditava Na transformação Pela educação E lutava Para garantir O direito Ao voto feminino E por esse motivo Ela era chamada De mulher do diabo É incrível Então será que Todas nós Aqui dentro Dessa sala Somos mulheres do diabo É como Nós mulheres Fomos oprimidas A nossa vida toda E como é bom Estar aqui dentro Com duas políticas Com a secretária Maravilhosa Joyce Trindade Com a Matilde Querida também E com todas Essas outras mulheres Aqui que eu não conhecia Presencialmente Mas são todas Mulheres que fazem Muito a diferença Na vida das pessoas E com essas homenageadas Que igualmente Fazem a diferença Na vida das pessoas Tivemos momentos Tivemos momentos Muito difíceis Com a pandemia De muito sofrimento E as mulheres Foram as mais afetadas Sim São as mais afetadas Na guerra também Em qualquer momento De crise São as mulheres As mais afetadas Por que será? Mas também Por outro lado Essa pandemia Trouxe uma coisa boa Ela trouxe Muita comunicação Ela trouxe Um movimento De mulheres Lutando por outras mulheres E lutando pelo fim Da violência E nós tivemos Eu faço parte Da coordenadoria Da Mulher em Situação De Violência Do nosso tribunal Que é presidida Pela desembargadora Sueli Magalhães Que fez um trabalho Lindo durante a pandemia Chamando todas As instituições Da rede Para trabalharem juntas Ouvindo as pontas Também Para saber Que políticas públicas Nós poderíamos ajudar E apoiar Para salvar mulheres E tive aqui Todas essas mulheres Aqui Muito parceiras Trabalharam junto A Tia Ju Também ajudou Aqui na nossa criação Da nossa Ronda Maria da Penha Surgiu de conversas Com ela Com Helena Piragipe Com Flávia Nascimento E com Matilde Isso tudo é muito importante Porque os resultados Eles vão para frente Nós temos hoje A Ronda Maria da Penha Nós temos hoje Uma coisa Que foi Inclusive hoje Um web app Que é um aplicativo Que as mulheres Podem pedir medidas Protetivas Diretamente Ao judiciário Olha só Quantos obstáculos Nós conseguimos Nesse momento de crise Nós mulheres Criarmos Para facilitar A vida das mulheres E protegê-las Então realmente Trouxe muito sofrimento Mas trouxe também Uma percepção Muito diferente E uma atitude Muito diferente De todas E eu queria fazer Só uma pergunta Que a gente está Comemorando Dia 8 E aí é uma coisa Que me chama Muita atenção Será que a conquista Ao voto feminino Foi suficiente Para garantir A igualdade Entre homens e mulheres Essa era a luta Essa era a luta Da Leolinda Será que isso foi suficiente? Não A nossa luta Está só começando Tem muita coisa Para ser feita ainda Então eu queria Parabenizar Todas as mulheres Que hoje vão Ser aqui agraciadas Meus parabéns A todas E parabéns também As organizadoras Muito obrigado Doutora Caterine Com certeza Às vezes A gente fica Pensando Assim Que o judiciário Tem feito Muito mais Do que O parlamento Porque aqui É até mais difícil Não só aqui No estado do Rio de Janeiro Mas também A nível nacional O legislativo Ainda refuta Em muitos desafios Nosso Das mulheres Precisamos Desculpa Confermeira Nós precisamos Trabalhar juntas Precisamos muito O judiciário O legislativo E todas as instituições E a sociedade civil A luta É uma só É verdade E por isso Que eu estou tão feliz De estar aqui hoje Com vocês Nós que agradecemos A sua presença Então vamos passar a palavra A Caroline Mendes Primeiro eu queria Apresentar de novo A Joyce Secretária de Mulheres Eu nem vi a Joyce Passar aqui Não vi Mas eu já tinha Te anunciado Joyce E eu falei Para as meninas Para trazer direto Para cá Para a mesa Mas bater palma Aqui para a secretária Uma parceira Também nessa luta No município Do Rio de Janeiro E até no estado Você tem que Também Traz para a gente Muita coisa Muito trabalho Muita parceria Estamos fazendo um trabalho Sobre violência sexual Nas profissionais de saúde Do município Do Rio de Janeiro Então essa parceria É muito importante E a gente Só tem a ganhar E a doutora A doutora Caterine Ela Diz que vai Ter que se ausentar Mas o momento Que ela quiser É sair aqui Da mesa Ela tem Já A altura Então passar Para a Caroline Mendes Que ela é coordenadora Do programa Desenvolve Mulher Conheci lá em Nova Iguaçu Já me apaixonei Pela Caroline Trabalho que ela faz Estava indo para a Petrópolis Num trabalho muito sério Muito De muita dedicação Passou muito sufoco Lá, né, Caroline? E a palavra é sua, meu amor Bom Boa tarde a todas E a todos aqui presentes Eu quero iniciar a minha fala Agradecendo o convite Da deputada enfermeira Regiane Eu estou extremamente feliz De estar aqui hoje E, Regiane Eu acho que você Que é a pé quente da história É a segunda mesa 100% feminina Que eu participo Esse ano E a vossa teoria Está Está conosco Então, a primeira foi essa em Nova Iguaçu Quando nós nos conhecemos pessoalmente E eu estou muito, muito feliz E orgulhosa de estar aqui Nessa véspera do 8 de março Nesse espaço Tão importante Para os fluminenses E as fluminenses E para as mulheres Em especial Um espaço De poder Um espaço Onde as mulheres Como você E a Tia Ju Parlamentar aqui Irmã Tem voz E tem representado Tão bem As mulheres Aqui nesta casa Eu digo Para a nossa Presidente A Edna Lá na secretaria Que o que nos une É muito Infinitamente maior Do que o que nos separa Podemos ter partidos Diferentes Ideologias diferentes Trajetórias De vidas diferentes Mas o que nos une No combate Ao enfrentamento À violência O que nos une Para os espaços De poder O que nos une Para receber Jovens gestoras Como a nossa secretária E que me dá Muita alegria Joyce Ter você Como uma jovem gestora Porque eu graças a Deus Já cheguei aos 40 Mas Quando eu era mais jovem Era tão mais difícil Encontrar jovens mulheres Em mesas como essa Então você E a nossa colega Que está lá na outra ponta Dani Me orgulha Encontrar vocês aqui Porque eu costumo dizer Que a passagem geracional Da participação das mulheres Ela é fundamental Primeiro nós somos muito jovens Para falar Depois nós chegamos aqui Na minha idade Depois nós temos a Égna Que já tem uma trajetória Que nos representa Então assim Ver que esta mesa Ela é plural Neste sentido É plural ideologicamente É plural entre mulheres brancas Negras, altas Gordinhas Enfim Nós estamos falando Das mulheres Então eu quero muito Agradecer Esse primeiro momento Parabenizar Muito As nossas Premiadas Que receberão O nosso diploma Em especial A nossa subsecretária Da mulher A Glória Heloísa Para quem eu peço Uma salva de palmas Que é uma mulher Que tem atuado A frente da política Das mulheres Desde a chegada Do nosso secretário Matheus Quintal E tem feito Uma atuação Muito bonita Ampliou A nossa atuação No interior do estado Levando o ônibus Da mulher O ônibus Lilás A gente chegou lá Ainda estava com dificuldade Hoje os dois ônibus Estão ativos Podem atender o estado Ao mesmo tempo Enfim Então ela fez um trabalho Muito arrojado A frente da nossa subsecretaria Meu, muito parabéns E muito feliz De estar aqui E dividir esse momento Com você, Glória É uma alegria para mim E por fim Para não me alongar Eu quero dizer Que estou aqui hoje Em função de um programa Que a gente tem A primeira aula amanhã Tia Ju participou conosco Estava conosco No lançamento Do programa No Palácio Guanabara Ele faz parte Das ações Do Cidade Integrada E amanhã Tia Ju Nós vamos ter uma aula Para 450 jovens mães Iniciando amanhã Uma trajetória De dez meses Onde elas receberão Qualificação profissional Dentro do Jacarezinho E eu estou Absolutamente feliz Porque foi um desafio Chegar a essas jovens mães Elas são de família Monoparental Elas têm entre Dezesseis e trinta anos E portanto Lá venho eu falando De juventude novamente Talvez porque faça Parte da minha trajetória E são meninas Que são chefes de família E que a partir de amanhã Terão a oportunidade De se qualificar Para ter Novas oportunidades Tenho dito Que este é um programa Que tem compromisso Com o futuro Porque daqui dez anos Quando essas meninas Tiverem Vinte e seis Trinta e seis Quarenta e cinco Eu espero encontrá-las Em outras condições Do que nós encontramos Neste momento Então meu muito obrigado Que o nosso oito de março Seja sempre um dia De celebração Das nossas conquistas Mas que jamais esqueçamos Que as nossas lutas Elas ainda estão Fortes E infelizmente Muito presentes No nosso dia a dia E diga infelizmente Porque nós gostaríamos Só de celebrar A vida E a trajetória Das nossas mulheres Ainda não é Mas um dia há de ser Muito obrigada Aplausos 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 E a turnstras E a gente tem que Reafirmar isso sempre Não nos impede De jeito nenhum De trabalhar em conjunto Independente de partido político De ideologia política A gente sabe Que o teu trabalho O trabalho de cada uma Que está aqui É feito para engrandecer Essas mulheres Para levar as mulheres Para mudar a situação econômica Social, política Dessas mulheres Então para nós É muito bacana a gente está atuando dessa forma, juntinho. Chamar, então, a Matilde Alonso, coordenadora do NUDEM, para falar para a gente. Obrigada. Boa tarde a todas. Eu queria saudar a mesa, essa mesa que muito me honra e muito me alegra estar presente, em especial na pessoa da deputada enfermeira Regiane, que coordena brilhantemente a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e dizer da minha alegria de estar aqui representando a Defensoria Pública, em especial o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, que eu coordeno, e a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher, que é coordenada pela minha colega Flávia Nascimento, que está aqui presente também. Então, muito me honra fazer parte deste momento histórico, dessa entrega, representando a minha instituição, e pessoalmente, para mim, me sinto muito feliz. A gente que trabalha com isso, com o enfrentamento da violência contra a mulher, com a luta da garantia dos direitos das mulheres, sabe que a gente tem um trabalho, tem um papel institucional, mas isso passa a fazer parte da nossa vida e da nossa luta pessoal também. E a gente sabe que isso é muito importante. Como todas as que me antecederam já falaram, a gente sabe que a gente teve muitos avanços, são inegáveis, e a gente precisa comemorar, celebrar. Mas a gente sabe também, como já foi dito, e é preciso reiterar, que a gente ainda precisa avançar muito. A gente vive ainda numa sociedade extremamente machista, racista, LGBTfóbica, capacitista, todas as formas de opressão que impedem que a gente construa uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, que eu acho que é o sonho de todas nós. Para abrenizar imensamente essas mulheres que estão sendo diplomadas hoje, a gente sabe o quanto lutar pelos direitos, pela garantia dos direitos das mulheres é difícil, e foi muito difícil nesses últimos dois anos. É uma imensa alegria estar aqui presencialmente. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente pensa que sobrevivemos. E a gente sabe o quanto a pandemia impactou as mulheres, como já foi dito aqui. Então, o 8 de março, eventos como esse, é um momento de a gente realmente nos fortalecer, celebrarmos e lembrarmos sempre da visibilidade ao tanto de luta que a gente ainda tem pela frente para garantir a todas as mulheres e meninas uma vida sem discriminação e sem violência, especialmente sem violência. E é isso. Um exemplo disso, de quanto a gente ainda está e tem que avançar, é o exemplo citado aqui. como uma pessoa pública, um político que exerce um cargo de poder, ainda se sente autorizado, se sente permitido a ter um discurso, ter uma fala, como esse deputado teve, contra as mulheres, numa situação de extrema vulnerabilidade, numa guerra. realmente, assim, é inacreditável que ele sinta que ele pode falar e se colocar dessa forma. E é isso. Parabéns a vocês e muito obrigada. Obrigado, Matilde, até por reforçar a questão de que nós estamos agraciando 10, mas todas as mulheres aqui presentes sabem as dificuldades que cada uma enfrenta para ajudar umas às outras no seu cotidiano. Isso é muito importante para a gente. Então, antes de passar para a nossa próxima fala, anunciar a presença da Leila Signorelli, diretora de aposentados e pensionista da Anfip, Rio de Janeiro. A Márcia dos Santos Carvalho, dirigente do Sintuf, que é o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de Duque de Caxias. A Marisa Chaves, que é a gestora do Movimento e Assistência Social CRMUFRJ, Movimento de Mulheres em São Gonçalo e Centro de Referência para as Mulheres Soeli Souza de Almeida, UFRJ. A Maria José Silva, do PDT, representando a deputada Marta Rocha. Muito obrigada, Marisa. A Flávia Nascimento, coordenadora de defesa dos direitos da mulher, da Defensoria Pública. Obrigada. A Vânia Santana, vice-presidente do IBASE. A Silvânia Almeida, coordenadora municipal de políticas para as mulheres, do CEAM. A Elza Serra, presidente da Federação das Mulheres Fluminenses. A Dilceia Quintela, secretária de Estadual de Direitos Unanos do PCdoB. Eduardo Novaes, vice-presidente da Unifairge. E o Antônio José dos Santos, presidente municipal do PCdoB de Mesquita. E passar a palavra a Matilde Jafu. Obrigada. A Edna Calheiros, presidenta do CEDIN. Obrigada, Edna. Boa tarde. Boa tarde a essa plateia tão rica de militantes e pessoas, mulheres de luta e homens que estão aqui colaborando conosco. Queria cumprimentar a mesa em nome das deputadas presentes, deputada enfermeira Regiane, presidente da Comissão de Defesa e Direitos da Mulher da Lerge, te ajudo, e dizer que essa comissão tem sido de uma importância imensa na nossa luta. Nós temos aqui um porto seguro e temos que agradecer publicamente o apoio que essa comissão tem dado a todos esses encaminhamentos. inclusive, enfermeira Regiane, eu queria propor que a gente levasse aqui nessa plateia, além das homenageadas, entre as dez, tem muitas conselheiras do CEDIN e ex-conselheiras do CEDIN, mulheres de luta que passaram pelo Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Nessa plateia, tem muita gente aí que foi conselheira e que contribuiu com esse processo da construção do Conselho ao longo do tempo. e a gente queria fazer a proposta de que o CEDIN também assinasse essa nota de repúdio a esse deputado que está num momento dificílimo desse, criando esse tipo de situação, inadmissível. Eu queria fazer assim um cumprimento muito especial a essa mesa toda em função da sua representatividade. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário e a sociedade civil aqui representada pelo Conselho, que nesse momento é a primeira vez que nós temos a direção da sociedade civil no Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Começou com Helena Piragibe, e eu estou tendo a honra de dar continuidade. e temos aqui presente também, entre as homenageadas, uma diretora do CEDIN, que é a Fátima. Fátima é a diretora do CEDIN e está como uma das homenageadas. e o CEDIN esse ano encominhou na sua indicação a nossa querida Mãe Nilce, a Mãe Nilce, a Nilce Naira, a Mãe Nilce, e nós temos, tendo a honra de ver essas mulheres todas, ex-conselheiras Cláudia, Conceição Cassano, mulheres de guerreiras que estão aqui entre nós, a Glória, que está como subsecretária, e o Dilene representando. Então, eu imagino a dificuldade que vocês têm para, de repente, ter que escolher dez, dez mulheres entre as indicadas. É difícil. Então, parabéns às minhas congratulações e às congratulações do CEDIN a vocês todos, a nossa homenagem muito especial a essas mulheres guerreiras que se destacam nas suas instituições, nas suas comunidades, com as lutas em função dos direitos das mulheres. Uma luta constante, presente, contínua. E que esses 90 anos que nós temos do simbolismo, do voto feminino, representado aqui pela homenagem do nome do diploma, Leolinda de Figueiredo D'Alto, que a juíza trouxe essa história, que ela era a mulher diabo, e que nós todas continuemos a sermos essas mulheres diabo de continuar nessa luta. Gente, parabéns. A minha homenagem muito especial às homenageadas, das dez homenageadas do ano de 2022, depois dessa pandemia, depois dessa loucura que nem o evento presencial era possível, não é, Rejane? E eu queria terminar fazendo uma homenagem muito especial em nome de todas as companheiras que nós perdemos ao longo dessa pandemia, nesses dois anos, mulheres de luta, que nós tivemos essas baixas imensas nos nossos quadros de militantes, e nós tivemos agora no dia 4 de fevereiro a perda de Maria Prestes, que estava sendo homenageada no último evento presencial nessa casa. Então, Maria Prestes e todas as companheiras que foram presentes. Maria Prestes, presente! Obrigado, Edna. realmente lembrada das nossas queridas que se foram agora com o Covid e outras que a gente sente tanta falta de estar do nosso lado. Edna, o Cedim é que nos fortalece. Eu acredito que muito mais do que poder legislativo, executivo, judiciário, poder emana do povo, e a institucionalidade do povo são os conselhos, para a gente são os conselhos que têm força e nos impulsionam. Essa é a grande verdade. Queria, antes de passar, anunciar mais algumas das nossas convidadas aqui, pessoas que estão agraciando esse momento tão bacana. É a Daniele Souza, ela é coordenadora técnica de enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher da Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada, Daniele. A Lenilda Campos, ela é presidente do Instituto Pérola Negra. Obrigada, Lenilda. E a Daniele Gonçalves, que é a coordenadora de Igualdade Racial de São Gonçalo. Obrigada. Passar, então, agora para a nossa querida Dani Balbi, presidente, presidenta da Fundação Maurício Grabois. Obrigada. Boa tarde a todas e todos que estão aqui. É uma honra poder compor essa mesa que homenageia a luta das mulheres, não só no último ano, mas a luta que as mulheres entregam para a conquista de cidadania plena, para que consigamos marchar, e é de marcha que a gente fala nesse processo, rumo a uma sociedade que construa, de fato, a equidade de gênero e que construa a equidade de gênero desenhando um outro modelo de sociedade. Acho que o sentido do prêmio Leolinda Adalto, acho que o sentido da nossa reunião de mulheres aqui hoje é a celebração de tudo aquilo que nós conquistamos na luta, na vida e na trajetória de cada uma das agraciadas e, sobretudo, a afirmação de que é a força das mulheres no parlamento, no judiciário, na sociedade civil, na gestão pública que construirá uma outra sociedade que urge ser construída. Uma sociedade que enfrente radicalmente a misoginia, o ódio à mulher que a estrutura, uma sociedade que derrote frontalmente o machismo como prática que nós silencia e uma sociedade que seja para todas e todos uma sociedade essencialmente anti-misógina, uma sociedade que só pode ser a congregação da diversidade do que é ser mulher, da diversidade que é constituinte de toda a comunidade e que, por isso, precisa ser dirigida por esse acúmulo da luta das mulheres. eu fui provocada por uma camarada que constrói a comissão da mulher desta casa a apresentar uma pequena citação, de antemão, peço perdão, porque o meu francês está muito enferrujado, mas a citação é mais ou menos assim. O clandestão, biológico, psico, econômico, não é definida a figura que revete o santo da sociedade a feminina. É a assembleia da civilização que elabora esse produto intermédiaire entre as mães e as crostas com qualificação feminina. É a mediation de outro para constituir um indivíduo como um outro. Em tanto que existe por sua, o filho não sabe se associar como sexualmente diferenciado. Isso significa não é meu é da Simone de Beauvoir, isso significa dizer que a construção da mulher, o ser mulher, no processo de alteridade não é natural, não é biologicamente, não é economicamente, não é naturalmente determinado. Então, construir-se mulher significa, antes de tudo, entender que aquilo que nos constitui não nos diminui e, portanto, compreender que as hierarquizações sociais sobre as quais nós estamos e que nos capturam precisam ser desafiadas. E é nesse sentido que ela conclui e, na verdade, começa dizendo o seguinte, un nini parfum, un le divien, o que significa dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher e esse tornar-se mulher é na luta cotidiana por uma sociedade que constrói a equidade, uma sociedade essencialmente feminista, porque uma sociedade feminista é uma sociedade para todas e todos. Muito obrigada e parabéns às agraciadas. Obrigada, Dani. Cada vez mais nos orgulha ter você, uma mulher trans, a primeira doutora a se formar na UFRJ, uma universidade pública. Para nós é muito importante essa citação e dizer isso, essa importância de ser mulher, ser mulher, lutar pelos nossos direitos. Isso, para nós, é fundamental. Então, ter você aqui do nosso lado nos dá muito orgulho e você sabe disso e você tem consciência do nosso trabalho, do nosso respeito, do respeito dessa comissão ao seu trabalho no Estado do Rio de Janeiro. queria também citar a nossa querida Natália, que está ali em trás, a querida Elza, voltar de abraçar e, assim, passar a palavra, então, para a Joyce Trindade, secretária de Políticas para as Mulheres. Secretária Municipal, não é, Joyce? Boa tarde, pessoal. Muito bom estar nessa mesa aqui. É um desafio falar depois de Dani Balbo, recitando em francês ainda. Então, fico aqui muito feliz de ouvi-la e muito grato também de compartilhar da tua sabedoria que, de fato, preenche as nossas visões de mundo. Então, obrigada, Dani. E, de fato, é desafiador, mas vou enfrentar o desafio. Quero muito cumprimentar essa mesa com mulheres que caminham já ao meu lado, muitas de vocês, muitas que inspiram, começar pela enfermeira Regiane, nossa deputada, que, enfim, tem caminhado muito próximo da gente na construção de políticas públicas e de serviços qualificados junto à comissão da mulher. E isso é fundamental, mostrar que o parlamento, junto com a máquina pública, junto com a estrutura pública, precisa cada vez mais caminhar junto. Então, obrigada, deputada, por estar aí nessa construção, nessa caminhada ao nosso lado. Nossa deputada tia Ju também, sempre querida, solidária nessa construção também da pauta das mulheres. Então, obrigada por tudo que a senhora tem feito. A nossa coordenadora Carolina, não conhecia antes, mas quero também saudá-la e saudá também a nossa subsecretária do Estado, porque eu sei os desafios grandes que são pensar toda essa estrutura da gestão pública estadual. Então, parabéns pela caminhada que a gente sabe que é urgente e fundamental. Cumprimentar também a Matilde, nossa parceira de construção, que já tem desenhado, pensado, políticas públicas junto à Secretaria da Mulher e também a nossa Flávia Nascimento, que também é outra grande parceira, que, enfim, contamos sempre muito com o apoio de vocês nesse trabalho. A Edna Calheiros, enfim, nossa conselheira que nos inspira, que nos mostra os caminhos e os rumos e é fundamental a gente sempre lembrar que a gente precisa aqui estar reconhecendo quem veio antes de nós e nisso também cumprimenta a Ana Rocha, que eu sempre faço questão de sempre citá-la, porque, de fato, esses passos que vocês construíram para a gente chegar aqui é fundamental e precisa sempre ser reconhecido e jamais esquecido, porque a memória é um direito e a gente precisa, enquanto mulheres, sempre lembrar disso. Dani Balbi, já falei, já enfrentei o desafio aqui de falar depois da citação em francês, mas muito obrigada por nos inspirar de forma contínua. Nossa querida Juíza Caterine, que já se foi, mas que também é uma grande parceira da gente nessa caminhada. Enfim, e as demais companheiras aqui presentes. queria muito começar essa fala, primeiramente, parabenizando cada uma das premiadas. Esse momento é tão importante para cada uma de vocês. A gente sabe o desafio de ser mulher nessa sociedade e, para além disso, ser uma mulher líder nos seus espaços, nos seus territórios, nas suas construções de pautas. E a gente sabe que isso, enfim, nos traz muitos desafios, mas nos fortalece e, quando a gente se fortalece, também nos fortalece as demais. Então, parabéns por vocês estarem aí construindo tantos serviços, políticas públicas, construindo narrativas e fomentando que a nossa vida é importante, que a nossa vida é urgente e a gente não quer o básico, a gente quer tudo e a gente quer transformações efetivas. E hoje, mais cedo, eu estava numa mesa muito, muito importante que era junto com as mulheres da Prefeitura de Niterói, a Fernanda Sixel e as secretárias Marília e a Ellen falando sobre justamente a participação de mais mulheres na gestão pública. E uma das palavras que a gente trouxe nessa reflexão foi sobre o reconhecimento. E hoje, aqui pela tarde, também, trago essa palavra como um dos nortes do nosso debate, que é o reconhecimento. Nós precisamos ser reconhecidas enquanto potência. Nós precisamos ser reconhecidas na máquina pública, precisamos ser reconhecidas nos espaços de favela, como Camila Moradia nos representa aí tão brilhantemente. Precisamos ser reconhecidas nas áreas, por exemplo, da pesquisa, como Natália Trindade, nossa conselheira, também sempre tem nos representado e produzido conhecimento a partir disso. Precisamos ser reconhecidas, por exemplo, na criação de políticas públicas e na advocacia, assim como o Daniel, minha coordenadora querida, que tem caminhado ao meu lado também nesse desenho do enfrentamento à violência contra as mulheres na cidade. Precisamos ser reconhecidas justamente na atuação que já fizemos, assim como se tem a Ana Rocha, e que a gente precisa cada vez mais construir esses espaços dentro da máquina pública, dentro dos espaços de governo e realmente desenhar um serviço público qualificado, humanizado e que atenda às nossas diversidades. E que é outra palavra que foi dita aqui, às nossas diversidades, às nossas diferenças. E quando a gente entende isso, que as nossas diferenças são potências, a gente consegue efetivamente também redesenhar o rumo da história. Então, quero muito agradecer a enfermeira Regiane por justamente construir essa mesa tão potente, com tantas vozes que representam diversas visões de mundos, diversas experiências, mas justamente reconhece a potência de cada uma de nós, cariocas e fluminenses, desse nosso lindo estado do Rio de Janeiro. Lindo estado, entretanto, que tem seus desafios, mas que a gente sabe que as vozes das mulheres sempre lideraram todos esses processos e hoje a gente está aqui para reconhecer algumas dessas vozes, mas que a gente sabe que também representa tantas outras, porque nós somos líderes, mas a gente tem uma comunidade ao nosso redor que a gente cuida, que a gente alavanca e que cada uma de vocês, eu sei que tem muitos outros braços ao lado, atrás, na frente. Então, parabéns, não só pela caminhada de vocês, mas por todas que têm construído cada uma de vocês também nessa jornada desafiadora do ser mulher, do se tornar mulher e de revolucionar tudo isso. Obrigada, gente. Obrigada, Joyce. Com certeza, lembrar a Ana Rocha, que foi a primeira secretária, que foi a primeira a construir essa secretaria, porque construir é difícil, depois é fácil. Assim, não é fácil, mas a construção de uma secretaria, de organizar, de ver cargos, de ver a política, isso tudo é muito difícil. então, eu queria uma salva de palmas para a Ana Rocha e dizer que o teu trabalho, Ana, vai sempre ter continuidade com pessoas, a qualidade da Joyce e de tantas outras que a gente espera que passe por ali, mas que em nenhum momento feche uma secretaria, que a gente, com certeza, não vai deixar essa fechar nunca. e lutarmos, porque desde que eu entrei no parlamento, Joyce, a gente tem lutado, não é, Tia Ju, pela secretaria estadual de mulheres. Ter uma secretaria no Estado é fundamental. E a gente já passou por vários governos, desde Cabral, Pesão, Vítcio, agora o Cláudio Castro, e a gente não vê uma política, de fato, para criar uma secretaria. Será que é uma resistência? É uma resistência que a gente não consegue entender. Não consegue, não consegue. O governo do Estado, o Estado como o Rio de Janeiro, o segundo Estado do Brasil, mas a gente vai continuar resistindo. É, Tia Ju, é demais. Eu acho que o nosso trabalho tem que ser, sabe, trabalharmos em conjunto, independente, como foi falado aqui na sua voz, na primeira fala, independente de ideologia, independente de partido político, a gente tem que exigir uma secretaria de mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Já passou da hora. Já estamos aqui há quase 12 anos e a gente não vê uma política, de fato, para agraciar, para agraciar não, para respeitar a nossa luta. Eu acho que é isso. Então, obrigado, Joyce. E agora sim, vamos abrilhantar, antes de chamar nossas agraciadas, que nós vamos passar aqui para o mestre de cerimônia, a gente quer chamar um momento cultural, que já foram as falas, que muito engrandeceu esse evento, e agora esse momento cultural para a gente, para depois a gente dar início às nossas homenagens. Obrigado. Eu gostaria de chamar a Amatita, já está aqui, ela é moradora do subúrbio carioca, é conhecida das batalhas de rimas e dos islãs. Suas músicas têm a força e a luta das mulheres negras. Então, esse é um movimento que está aí da nossa juventude, e que é muito importante a gente valorizar aqui dentro dessa casa, que é a casa do povo, é a casa das mulheres, é a nossa casa. Obrigada, Amatita. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Antes de começar, eu preciso falar duas coisas para vocês. A primeira é que meu nome é Amatita, é assim que vocês podem me encontrar, H-E-M-A-T-I-T-A, em todas as redes sociais. A segunda é que eu precisava falar, ela não é bambé f***, não quero romantizar, dificuldade p***, estava a p*** que aguentar, apanhar de um otário que não tinha para ajudar, mas pagava a cerveja e dava para festejar. Ela não saiu ilesa, disse que ia denunciar, a família não ajudou, decidiu ignorar e preferiu um agressor que nem era familiar. É que tá difícil de entender que a chamaram de maluca, mas quando ela beijou outro, mudaram para p***. E eu tive que aprender que era natural, ele fazia o que queria, mas não era por mal e fingiram ser cegos, não tinha opção, mas essa falta de atitude que termina em caixão. E pra fazer uma ressalva aqui, ato feminista é pensar na fome, na gravidez indesejada e em tantas mortes, pessoas não chamadas por seus nomes, se preocupa com o que não pode ver, e olha que sorte, não se preocupa porque vai morrer. É que cê tem privilégio e quer ser radical, sem ligar pra histórias, sem ligar pra vitórias, apagando histórias. Maria Egita, se glória, cê não quer melhorar, faz tweet pra lacrar e não me surpreende. Põe na conta, mas o incompetente, alienado pela falta de convivência, sem experiência, nas mortas pelas ruas e dentro de casa, não tem consequência. Assassinos a solto, nós os conhecemos, só que nunca vemos. Para com piada, paciência que não temos. Passa pano humano, eu não quero me prolongar. Isso foi na minha casa, mas quem ia acreditar? Agora eu vou te soltar. Não tem como não falar do Rio de Janeiro. Volta, 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 volta. Me quer no erro. Pode soltar. É matita, é matita. Meia, 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 zero, vinte e um, é quarenta graus, não posso negar. O cão que governa, dominando a gente, deixando subir, mandando matar. Você largou o aço, opaga o arrego, não querem ver bem, mas vamos ficar. O inferno na terra, é nós contra a gente, se não entendeu, não posso explicar. Não saiba qual é seu destino, de um lado pro outro, não dá pra cruzar. Sei que tu não anda errado, mas quem te conhece pode duvidar. Cê cria só é positivo, se não for real, cê não vai discordar. A cidade é maravilhosa, mas se de verdade você não entrar. Rio, quarenta graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio, quarenta graus, não fode que a polícia mata mais do que bandido local. Rio, quarenta graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio, quarenta graus, a guerra só existe porque é o estado que dá o aval. E o brilho no olhar de quem vive, tá escasso, já se foi a paz. Se ronca aqui, existe aquela chance de não viver mais. RJ, cotidiano aqui é assim. Gosto de baile, teu filho não tá incomodado com as blocas que vê. Se acha bandido, emocionou, entorpecido e quase rodou, mas sabe a cara, já passa batido, quem sofre ao menos em que nem comprou. Se acha bandido, emocionou, entorpecido e quase rodou, mas sabe a cara, já passa batido, quem sofre ao menos em que nem... Rio, quarenta graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio, quarenta graus, não fode que a polícia mata mais do que bandido local. Rio, quarenta graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio, quarenta graus, a guerra só existe porque é o estado que dá o aval. Então saiba qual é seu destino, de um lado pro outro não dá pra cruzar Que a cidade é maravilhosa, mas se de verdade você não é graça Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Muito obrigada pela atenção de todos vocês, muito grata E é isso, né? Não tem como a gente não falar sobre a violência Se a gente não observar como estamos inseridas dentro dessa cidade péssima que é o Rio de Janeiro Péssima, né gente? Maravilhosa Que é o Rio de Janeiro E é o meio que nós estamos inseridos Eu faço realmente parte da cultura do hip hop Da cultura das rodas culturais Eu não sou MC de batalha, mas eu cito as minhas poesias, o meu islam E é sobre isso, né? Você está presente na nossa cultura, nas ruas, na juventude E no que a gente tem pra falar sobre as diversas formas de violência que a gente sofre Muito obrigada Nós é que agradecemos, Matita Realmente nos surpreende, nos emociona a força da nossa juventude E assim, pra gente é uma surpresa Eu queria parabenizar as nossas assessoras, né Tiago? Todo mundo que está construindo esse momento Porque até pra gente foi tudo surpresa aqui Eu nem sabia que ia ter Mas achei muito bacana trazer as meninas A Matita já falou E depois da cerimônia de entrega do prêmio A gente vai chamar no meio da cerimônia também Dá uma paradinha Vai chamar a outra Que é a Poli Que é a moradora de Magé Então vamos dar início agora Nós vamos descer Eu e Tia Ju Que nós vamos entregar juntos As homenagens Nós vamos chamar o nome E o mestre de cerimônia vai falar Toda a trajetória E antes de falar, Tia Ju Que esse prêmio Ele teve o registro De pela primeira vez entre as escolhidas 80% são mulheres negras e mulheres pardas Olha que interessante pra gente E duas mulheres aqui Que estão comandando essa cerimônia São mulheres negras Então mostra e significa Que a nossa luta Pra dar visibilidade A essas heroínas negras Tá dando certo Vamos em frente Obrigado Bem, vamos lá, gente Então vai ser assim Eu e Tia Ju Sempre nós Sobre nós Então eu vou falar o primeiro nome Tia Ju, segundo, terceiro, quarto E assim por diante Até a gente chegar No quinto E a gente tem um momento cultural Com a Poli Depois da continuidade Então vamos chamar primeiro A Camila Aparecida Silva Santos Passar para o cerimonial Passar para o cerimonial Obrigado Camila Aparecida Silva Santos Nascida em um lugar chamado Grota Territorio que acompanha o complexo do Alemão Sua família está na quarta geração da favela Desde cinco anos Acompanha sua mãe Na luta pelos direitos Principalmente pelos direitos das mulheres Realiza um trabalho com diversas atividades sociais E de desenvolvimento para os moradores Acredita que as mulheres é a força motriz Para produzir as ferramentas necessárias Para a transformação da sociedade Todavia, também são as que mais sofrem com a realidade Parabéns Camila Parabéns Camila Parabéns querida Segura aqui para a Camila Eu vou segurar também para você Espera aí Espera aí que a aplausinha está tendo no rosto dela Segura, hein, Camila Deu? Leva para ela Boa tarde a todos Nossa Lá fora eu não fico nervosa Aqui eu fico Mas eu vou falar rapidinho Primeiro eu quero reverenciar todos os meus ancestrais É muito importante isso para mim Como já foi falado aqui Estamos na maioria de mulheres negras Então reverencia toda a minha ancestralidade Foram eles e elas Principalmente que abriram os caminhos Para que eu pudesse estar aqui hoje Também quero saudar todas as mulheres mais velhas Que estão aqui Muito obrigada Foram vocês e são vocês que têm mantido Esses caminhos abertos Quero dizer que eu me sinto muito honrada De receber Talvez eu seja uma das mães novas aqui hoje Estar recebendo Muito honrada estar recebendo essa homenagem E quando foi falado Que pesquisaram sobre ela Eu também pesquisei E me senti nesse pacote Porque eu não sou chamada de mulher Não sou chamada de mulher do diabo Mas sou conhecida como Camila Pernaporta Então eu também estou nesse pacote aí Me sinto muito grata Dedico esse prêmio A um dos meus companheiros da Conan Dedico esse reconhecimento As mulheres em ação no Complexo do Alemão Que são as mulheres do coletivo que eu faço parte Dedico essa homenagem a todas as mulheres de favela Quero dizer que esse reconhecimento me encoraja E me dá forças E com esse reconhecimento Eu reafirmo o meu compromisso De seguir lutando por direitos Seguir lutando por acesso a direitos Sobretudo das mulheres Mulheres pretas, pobres e faveladas Muito obrigada Obrigada, Camila Agora o papel é seu A flor ali, ela já vai te seguir Bem, vamos à próxima São tantas emoções Tem que fazer piada Para dar uma quebrada A próxima graciada É a Cláudia Menezes Vitalino Da O Negro Aê, Cláudia Pelo conjunto da obra Dentro da luta contra o racismo Sexismo No movimento de mulheres negras Movimento sindical Dentro do Sindespreve RJ e CTB Cláudia atua incansavelmente Na defesa dos direitos das mulheres negras É da Comissão Estadual Da Verdade Da Escarvidão Negra No Brasil Do Fórum Estadual de Mulheres Negras Do Estado do Rio de Janeiro Comissão organizadora Da Marcha de Mulheres Negras No Rio de Janeiro Cláudia, toma aqui Parabéns Parabéns, querida Tá, obrigada As duas Ilustre deputadas Tia Ju Enfermeira Rejane Minha colega de partido É importante esse momento Porque nós Mulheres negras E não negras Precisamos entender Que nós precisamos disputar Todos os espaços E por isso Através da minha militância Eu optei Por disputar Espaços Que geralmente Não são de homens Não são mais de homens Como uma entidade mista Como o sindicato Porque nós sabemos De que nós Mulheres negras Ainda estamos Na base De todas as pirâmides E na verdade Nós mulheres negras E não negras Nós só vamos avançar De fato Quando nós Ocuparmos De fato Todos os espaços Ocuparmos o poder Em todas as Instâncias Além das Pastas raciais Além das Secretarias E pastas de mulheres Porque na verdade Nós ainda não temos A caneta Nós ainda Não decidimos Enquanto nós Não de fato Decidimos Nós não vamos mudar E aqui eu agradeço A fama ERG Que é a entidade Que eu também represento Agradeço Ao negro nacional Agradeço Ao partido comunista Do Brasil Agradeço Ao fórum De mulheres negras E agradeço A todos os espaços Que nós Devemos E devemos Disputar E também A minha comunidade Que é lá um chapadão Muito obrigado Obrigado Cláudia Salve Chamar agora Conceição Aparecida Cassano Torres Ela é da Federação De Mulheres Fluminenses Vem pra cá Conceição Receber teu prédio Mãe de Uberatã E Yara Formada em nutrição Pela UFRJ E epidemiologista Pela Fiocruz Ativista Do movimento De mulheres E sindical Há mais de 40 anos Dedicando sua vida Em defesa Dos direitos Das mulheres E dos trabalhadores Estaduais E municipais Das mulheres No estado Do Rio de Janeiro Hoje É vice-presidente Da confederação Das mulheres Do Brasil CMB Organização Não governamental Que tem como entidade Filiada No estado Do Rio de Janeiro A federação De mulheres Fluminenses Uhul Uhul Boa tarde a todas É uma enorme emoção Estar aqui hoje Recebendo esse prêmio Quero saudar a mesa Quero saudar Todas as homenageadas Aqui hoje Quero agradecer A comissão dos direitos E de defesa Dos direitos Da mulher Da LERJ E quero fazer um agradecimento Muito especial A deputada Rejane Que sempre tem sido Uma grande Incentivadora Nossa Essa lutadora E batalhadora Que representa Uma categoria De heroínas No nosso país Enquanto Todas nós Estávamos em casa Protegendo As nossas Famílias Os nossos Filhos E a nós mesmas As enfermeiras Estavam na frente De batalha Morrendo por nós Diante desse Governo Negacionista Eu quero dizer Para vocês E quero agradecer Muito A Elza Serra Presidente da Federação das Mulheres Fluminenses E as companheiras Da Federação das Mulheres Fluminenses E da Confederação Das Mulheres do Brasil Por essa indicação Esse prêmio Merecido Representa 40 anos De luta Da Federação De Mulheres Fluminenses Amanhã No dia 8 De março A Federação Completa 40 anos De fundação De luta Por creche Por escolas Integrais Por emprego Por desenvolvimento Contra a caristia Contra o desemprego E contra a violência Então eu quero Parabenizar a todas E agradecer Mais uma vez Dizer que me sinto As nossas companheiras Da Federação Da CMB Quero agradecer Elza Serra Gláucia Morelli Nossas ex-presidentes Da CMB Rosanita Campos E Márcia Campos Muito obrigado Rejane E nós continuaremos Na luta 40 anos E a gente Bota mais 20 E aí Continuaremos lutando Em prol das nossas Mulheres E do nosso Estado Que precisa Reconstruir A sua economia Para garantir Empregos E escolha E uma vida Digna Para as nossas Mulheres E para nossas Crianças Muito obrigada A todos Muito obrigada Obrigado Obrigada Deputada Aqui Valeu Elza Agora quem Te ajuda A menina A menina A menina Fátima Maria É Agora É o momento Da Fátima Maria Dos Santos Fátima Cidade Do movimento De mulheres De São Gonçalo São Gonçalo Nossa querida São Gonçalo Militante Do fórum De mulheres Negras De São Gonçalo Tem forte Atuação Em defesa Da mulher Negra E na luta Antirracista E misógina Em 2014 Em 2014 Em conjunto Com mais de duas Enfermeiras Implantou Dentro do movimento De mulheres A roda De conversa Com gestantes Amigos E familiares Há sete anos E quatro meses Neste trabalho Vem atendendo Mulheres No período Grávido E pueperal Sendo uma referência Regional E estadual Há duas gestões Há duas gestões Há duas gestões Integro Conselho Deliberativo Do CEDIN MRJ E atualmente É secretária Executiva Deste importante Conselho Viva Fátima É uma mãozinha Aqui Outra lá É Estou nervosa Muito nervosa Parece que estou Deputando hoje Mas Quem conhece A nossa luta Quem conhece A nossa trajetória Sabe que chegar Até aqui Não foi fácil Nós mulheres Partidas mulheres Do diabo É Estar aqui hoje Nesse plenário Da LES Após ter ouvido Alguns anos atrás Que eu não era Uma mulher séria Porque eu vivia Sorrindo É Me faz Não Viver do passado E sim ter O passado Como uma referência E dizer Para todas Nós Para todas Vocês Que é preciso Continuar na luta Esse diploma Rejane Esse diploma Te ajudo Vem nos fortalecer Enquanto movimento Social Enquanto mulher Enquanto mãe Enquanto movimento De mulheres De São Gonçalo Que encampou Essa luta Contra a violência Obstétrica Eu quero Dedicar A vocês Mulheres De São Gonçalo E a todas De vocês Do estado Do Rio De Janeiro E até mesmo Do Brasil Que hoje Tem falado E tem trabalhado Mais essas questões Nossa roda Nossa roda De conversa Está girando E está girando E lançou Esse nome Na diretoria Não vamos falar Nomes Mas tu sabe E de repente Eu me vi aqui Entre vocês Ah, eu vou falar Nomes sim Marisa Rita A minha filha É isso aí E todos A estar No nosso ato Público Eu não poderia Perder essa oportunidade De convidá-las A estar No prédio Abandonado Do hospital Da mãe De São Gonçalo Uma maternidade Que está parada Há 13 anos Aumentando os índices De morte materna E de morte neonatal As mulheres Têm seus filhos Em situação de gravidade Elas são Separadas De seus filhos Mulher que mora Em São Gonçalo Seus bebês Vão parar Em Sarafuruna Por falta de vaga De UTI Por falta de vaga Nas unidades Da região A Metropolitana 2 Pede uma maternidade De grande porte De alto risco Sim Nós temos Necessidade disso Sim Muito obrigada Obrigado Fátima Agora sou eu Nossa quinta graciada É a nossa companheira Glória Heloísia Lima da Silva Subsecretária De políticas Para as mulheres Desde junho De 2021 Glória Heloísia Lima Da Silva Subsecretária De Estado Da pasta De política Para as mulheres E realizou A entrega De três Centros Especializados De atendimentos Às mulheres Sendo estes Implantados Nos municípios De Mendes Tanguá E Magé Com essa imensa Contribuição O Estado Do Rio de Janeiro Conta atualmente Com dez CEAMES Que no ano De 2021 Ofertou De dez mil Trezentos e onze Atendimentos A mulheres Vítimas De violência Doméstica E de gênero Toda a força De trabalho De Glória Heloísia É aplicada A políticas Públicas Para mulheres Sendo este Público O seu maior beneficiário Obrigada Glória Parabéns Bom, boa tarde A todas E a todos Eu tenho certeza Que o que nos une Nesse momento É a emoção De podermos estar Juntas Nessa luta Tão importante De igualdade De gênero De reconhecimento Do lugar Da vez Da voz De todas as mulheres Que fazem parte Da nossa sociedade E é por isso Que nesse momento Eu inicio A minha saudação Agradecendo A duas mulheres Muito inspiradoras Na minha vida Que é enfermeira Deputada Regiane Tia Jume É conhecida De longa data Desde a época Em que eu era Juíza da infância Em nome das senhoras Eu vou cumprimentar Toda a mesa Que são mulheres Seletas De muita honraria Que fazem Muita diferença Com o trabalho De cada uma delas No setor Da nossa sociedade Eu vou ser breve E da mesma forma Que a graciada anterior Ficou nervosa Porque A saudação É importante Essa diplomação É muito importante É uma grande honraria Mas nos traz Muita responsabilidade Porque nós falamos aqui Que os desafios São grandes Que a Seara É grande E é preciso Fazer cada vez mais Por isso Eu conclamo A todas as mulheres A todos os homens Que estão nos ouvindo Que estão nos vendo Que continuem Trabalhando Para que nós possamos De fato Ter uma sociedade Mais inclusiva Mais humana Mais solidária Sobretudo Que respeite A diversidade E o papel das mulheres Na sociedade Quero fazer uma homenagem E compartilhar Esse diploma Porque eu aprendi Tia Ju Que não se nasce sozinho Não se cresce sozinho Não se desenvolve Nenhum trabalho sozinho Então se hoje Eu estou recebendo Essa honraria Foi porque eu tive Uma equipe Uma equipe Que lutou Diariamente Comigo E essa equipe Está aqui Diante de mim Na subsecretaria A Luciana Jander Dani Dani Aline Todas vocês Eu compartilho Esse grande momento Esse grande diplomação Na pessoa De cada um De vocês Falou-se aqui Que a Leolinda Era uma mulher Visionária Uma mulher De guerra De luta Que desconstruiu Todo o preconceito De um ambiente Machista E hoje Eu trouxe E peço licença A vocês A minha mãe Por que a minha mãe Miriam Porque essa mulher Foi visionária Sempre lutou Para que eu pudesse Estar No ambiente E no espaço Que eu quisesse Me lembro Na infância Quando eu tinha Os meus oito anos De idade Meu pai Com a sua Ignorância Não um machismo Mas uma ignorância Porque não foi um homem Com cultura Em determinado momento Fico até emocionada Ela não vai se lembrar disso Em que houve essa conversa Entre ele e ela Para que fosse decidido Quem iria continuar Os seus estudos E obviamente Que o meu pai Que sempre falou Um pouco mais alto Diz Não Os meninos É que vão estudar E minha mãe Se levantou automaticamente E disse Não Não A minha filha Tem o direito De estudar E seguir os espaços Onde ela bem entender Por isso mãe Eu compartilho Essa grande honraria Com a senhora Que me ensinou A lutar Pelos meus sonhos E ocupar o espaço Que eu sempre quis Em seu nome Eu vou homenagear Todas as mães De todas as agraciadas E de todos os homens E de todas as mulheres Que estão aqui Viva as mulheres Uma vida de respeito É direito nosso Não é luxo Vamos lutar Para que esse direito Seja exercido Sem embaraços Muito obrigada Então, Tia Ju Agora Dá mais uma paradinha Para a nossa Vamos respirar Porque está todo mundo Com vontade de chorar É o momento cultural Vamos chamar Poli Aqui Vai subir? Vamos, né? É, vamos Olá, boa tarde Então, eu me chamo Poliana Social e artisticamente Conhecida como Poli Milaje Eu sou rapper Sou poetisa Sou artista independente Sou artista de vagão E sou produtora cultural Gostaria de primeiramente Agradecer o convite Agradecer a oportunidade E o espaço cedido Para que a gente Pudesse vir aqui E mostrar um pouco Da nossa arte Mostrar um pouquinho Do que a gente faz Porque o que a gente faz É muito maior Do que o que vocês vão ver Aqui hoje Deixar também aqui Já para quem quiser E puder acompanhar Depois um pouco Do nosso trabalho Um pouco do que a gente faz Depois da apresentação A gente vai estar deixando A nossa rede social aqui Quem puder acompanhar Vai ser muito bom E é isso Vou recitar para vocês Uma poesia que eu fiz E o nome da poesia É 20 do 11 A poesia foi feita Para o dia da consciência negra Mas eu vou recitar ela aqui hoje Para vocês Enquanto mulher preta Que vê tudo o que a gente Passa na nossa sociedade Tudo o que a gente vê Que aconteceu na nossa sociedade Desde os tempos da escravidão Até hoje E é mais ou menos assim Assim, perdão Quanto custa uma vida? Eu te pergunto E quanto custa essa vida Se ela for de gente preta? É, pois é Para eles Nós não vale nada Mas antes até que valia, né? Quando eles nos escravizavam Eu fico revoltada Sempre que eu lembro daquilo Porque o meu povo Não é pobre Ele foi empobrecido É só olhar para trás Lembra como era no Egito? Tudo farto Cheio de joias e ouros É, é desse lugar rico De onde vem o nosso povo E hoje nessa pirâmide Estamos lá embaixo O arroz a 40 conto Mal dá para manter o básico Mas aqui nós segue firme Com toda resiliência Eu sou filha de zumbi Sou feita de resistência E mesmo que o mundo pare E queiram nos tirar do jogo Eu vou fazer o corre-virar E jogar os meus pretos no topo A cada 23 minutos da minha vida Eu comemoro Mas aí eu lembro que nesse tempo É mais um que morre Então eu choro Mas mesmo discriminada E nessa luta tão constante Eu tenho orgulho de ser preta Que brilha igual diamante E como o Pelé do Manifesto Digo as palavras que os ferem Preta Eu vou ser para sempre Nem que arranquem A melanina da minha pele E é isso pessoal Gostaria de Obrigada 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 Gostaria de agradecer A atenção de todos Trouxe só essa poesia Mesmo curtinha Mas é isso Parabenizar de antemão Um dia antes Todas as mulheres Primeiras mulheres presentes Que estão aqui Parabenizar vocês Vocês são incríveis Só por serem mulheres Vocês são incríveis Por estarem aqui Por fazerem o que vocês fazem Continuem sempre fazendo O que vocês fazem Independente do que Os outros vão dizer Independente do que os outros vão achar Sigam sempre na luta de vocês Sempre sendo resistência E é isso Muito obrigada pela atenção E pelo espaço mais uma vez Muito bacana né gente Essa é a cultura Da nossa juventude A gente está sempre renovando Cada prêmio Leolinda A gente traz Faz questão de trazer E eu quero uma salva de palmas As nossas assessoras E as nossas meninas Que estão aqui Trazendo essa cultura Parabéns Poli E Matita Como é? E Matita E Matita Então vamos trazer A sexta A graciada Ela é a Ildelene Lobato Bahia Da Associação dos Profissionais Da Marinha Mercante Vamos escutar Ildelene é pioneira Foi a primeira mulher Foi a primeira mulher no Brasil A chegar ao cargo de imediato E se tornou também A primeira comandante da Marinha Mercante Brasileira Nascida em Coaraci Distrito de Belém No Pará Comandante Ildelene Assumiu o comando do navio Carangola Com capacidade para transportar 18 mil toneladas de derivados escuros De petróleo De petróleo Ildelene Se tornou a primeira mulher A ocupar o posto mais alto Da hierarquia Da Marinha Mercante Primeira comandante De navio mercante no Brasil Foi a responsável Pela abertura de mercado Para mulheres Como oficiais Em navios mercantes Vamos lá, gente! Essa verdadeiramente Está bem a pé na porta, hein? Boa tarde a todos Estou muito feliz E acredito também Muito emocionada de estar aqui Eu queria parabenizar A deputada Rejane E a Tia Juna Parabéns pelo trabalho Nossa! E também fazer parte desse evento Com grandes mulheres Eu fiz um network Desde que cheguei Fico muito feliz Impressionada com a história de cada uma Então, assim Eu estou muito feliz De representar principalmente Todas as marítimas do Brasil As mulheres mercantes Para quem sabe No ano de 2019 Quando eu comecei a assumir O primeiro navio A gente ficava oito meses embarcados Então, a primeira frase Eu, assim, jovem na época E eu ouvia as pessoas disserem Esse navio aqui Você não vai aguentar uma semana E a proporção que eles diziam assim mesmo Mulher a bordo dá azar A primeira fase que eu ouvi Então, assim Azar é sinônimo de mau tempo De problemas na embarcação E, assim, eu disse Não, eu vou continuar Porque existe É uma profissão totalmente diferente Totalmente Um ambiente exclusivamente masculino E deu certo Hoje, as mulheres mercantes Elas fazem parte Em todas as áreas da embarcação Seja na área de máquinas Seja na área da sessão de convés Nós estamos lá E nós temos uma importância Muito grande para o país Porque nós transportamos riqueza E desenvolvimento para esse país Você imagine Um estado em que não chegue a gasolina Que não chegue o gás Isso tudo Quem transporta Somos nós Então, nós temos Essa responsabilidade Então, eu parabenizo As marítimas Agradeço A PMM A nossa vice-presidente Rose Vitória A Cris Que é eletricista Na embarcação E, antecipadamente Parabéns a todas as mulheres Essas mulheres guerreiras Valorosas Que tanto têm dado orgulho Para o nosso país Eu digo como recado Nós estamos somente Nós estamos Continuamos caminhando Não chegamos ao ideal Mas temos certeza Que cada uma de nós Somos responsáveis Em promover Esse crescimento E esse desenvolvimento Para o nosso país Muito obrigada Parabéns A todas vocês E Viva as mulheres Parabéns Pelo seu dia Parabéns Isso é um recado Muito obrigada Meu marido também Que está ali Marido Obrigada Toma, toma Obrigada Tchau, Ju Próximo Que maravilha, né? A próxima é a Jandira Rocha De Oliveira Do Fórum Estadual De Economia Solidária Cadê ela? Parabéns Parabéns Produtora Produtora rural E artesã Natural de Itamaraju Bahia Atualmente moradora Do município de Magé Embaixada Fluminense Como aluna Da ONG Capina E através dela Tem oportunizado O fortalecimento Político das mulheres Ao seu redor Divulgando E promovendo Rodas de conversas Que dialogam Sobre a violência Contra as mulheres Doenças sexualmente Transmissíveis Mulheres na política Entre outros assuntos De fortalecimento Do poder social Minha conta é rana Para quem não sabe Eu sou baioca Boa tarde a todas E a todos Boa tarde a todas E a todos Muito nervosismo Estar aqui É uma honra Muito grande Também Eu não imaginava Que a gente Ia conseguir chegar aqui E representar O Fórum Brasileiro De Cooperativismo Pelo município De Magé E a gente Está lá batalhando Há quase um ano Querendo ir para a rua Para a nossa feira Tem sido complicado Mas a gente Representa Essas mulheres Aguerridas Que sempre Estão do nosso lado E Gente Eu estou tão nervosa Mas é isso mesmo A gente Batalhando pelo espaço Já tem muito tempo De agora Só que agora A gente entrou Para o Fórum De Economia Solidária E foi o momento Que a gente Foi indicada Para esse Prêmio aqui Estou sentindo falta Das minhas colegas Do Fórum Que não estão aqui Que o número De convidados É muito pouco E a gente Trouxe o nosso pessoal Lá de Magé Para estar aqui Com a gente Dando essa força Dando essa força E é isso aí E a gente Está aqui Para lutar O direito da mulher Que sempre Estão massacrados Com Com essa política Pública Que nunca chega Para a gente Sempre assim Muito homem Que não vê A nossa luta A nossa necessidade A gente sentiu Muito isso na pele Quando eu passei Fui mãe Mãe carreira solo A nossa história Não é uma história Muito diferente Da maioria Das nossas amigas E aí a gente Começa a ver A discriminação Sentir a discriminação De ser uma mãe Solteira Negra Pobre Da Baixada Isso tudo Pesa muito Todos os dias Que a gente acorda Pesa muito Na vida da gente E assim Como as pessoas Se inspiram A gente está aqui Porque Tem muita gente Que está com a gente Tem as nossas mulheres É uma família E eu gostaria Muito de dividir Essa homenagem Essa honraria Com todas elas Que votaram em mim Que me escolheram E que acreditaram No nosso trabalho E acreditam E gostaria também De dividir Principalmente Com a minha filha Que é uma pessoa Assim que todo dia Que eu acordo E ela me dá força Para continuar Porque muitas vezes Dá vontade De desistir Mas ela sempre Me inspira Todo dia Que é uma criança Tem 12 anos Mas às vezes Tem umas falas Que mexem muito comigo Ela mexe muito comigo Que parece que é tão adulta Às vezes eu acho Que ela nem sabe O que ela está falando Um beijo Minha filha linda Parabéns A fofinha está ali Filmando a mamãe Obrigada Obrigada Eu acho que está para lá Cadê a Platinha? Ah, está bem Agora é você Sou eu? Quem falou nem lembro Acho que foi tudo Não, foi eu Agora é a Marina É a Marina Ou é a Jandira? Não Não, a Jandira foi agora Agora é a Marina É, agora é a vez É tanta emoção Que a gente acaba Se perdendo aqui na lista Marina Barros Ferreira Sobrinha Do CD C De CAB Centro do Ensino De Estudos Efeitos e Divulgação Da Cultura Afro-brasileira Afro-brasileira Formada bailarina clássica Bailarina de danças Afro-brasileiras Jazz Idaz E dança cigana Diretora do estúdio de dança Marina Barros Iniciou seus trabalhos Como bailarina Em algumas companhias de dança Do Rio de Janeiro É atuante na União Brasileira De mulheres de mangá Mangaratiba Parabéns, querida Parabéns Parabéns Marita Muito emocionante Mulheres, boa tarde Eu quero saudar toda a mesa Quero, antes de tudo Agradecer a minha ancestralidade Eu hoje sou uma mulher Mangaratibense Na região da Costa Verde E venho de um município muito rico Na cultura Uma cidade que foi construída pelos braços de povos escravizados Então, me traz muita alegria Estar recebendo essa homenagem Representando o Sede Cabe E esse coletivo esteve engavetado por 19 anos E a pandemia É o momento onde a gente não podia fazer nada Nós tiramos essa papelada do papel E o Sede Cabe está aqui recebendo Essa homenagem Num dia tão especial Para todas as mulheres Eu estou aqui também representando a UBM Tenho muita honra de ter recebido Helena em Mangaratiba A deputada Cláudia Vitalino Hoje Ivânia Bredas Na presidência estadual Mulheres que me incentivaram A me reconhecer enquanto mulher E mulher produtiva que sou Muita honra Represento aqui também o colegiado estadual de dança Minha presidente Denise Aquarone Sede Cabe Ao Negro E toda a questão da mulher Em Mangaratiba Que já temos alguns avanços Já temos a Casa Rosa Temos a Patrulha da Maria da Penha funcionando Todas essas questões ligadas à mulher Independente De qualquer outra coisa A gente está batalhando Precisamos fortalecer os nossos jovens Para que eles também possam militar A questão LGBT Precisa de atenção A violência Tudo que envolve a mulher E juntas Todas nós juntas Nós vamos conseguir Tudo que é nosso Por direito Parabéns a todas as mulheres Obrigada deputada Rejane Deputada Tia Ju Eu estou muito feliz de estar aqui Obrigado 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 Agora sou eu Então Nossa nona graciada É a Nilce Nayara Nascimento Mãe Nilce Do Cedim Mãe Nilce Como popularmente é chamada Atua como coordenadora de projetos Voltados para as questões de direitos humanos Na instituição Na instituição Ile Omolum Oxum Desde 1985 Onde desenvolve projetos sociais e culturais Preservando a memória E a ancestralidade do povo negro Através de ações e lutas Que incluem inclusive O resgate e o tratamento científico De objetos sagrados Apreendidos pela ditadura civil-militar de 1964 Também é conselheira do Cedim Parabéns Parabéns Bem, boa tarde A todas Todos Todos Quero tomar a benção Ao meu povo de Axé Que eu sei que está aqui Eu fiz uma colinha Porque eu só quero agradecer E eu não quero deixar ninguém de fora Então eu já vou começar agradecendo A minha ancestralidade Que é por conta dela Que eu estou aqui Eu costumo dizer Que a minha ancestralidade Não ocupou o espaço Que eu ocupo hoje Mas abriu portas E deixou as portas abertas Para que hoje Posso estar ocupando Eu quero agradecer A minha Iala Lixá Mãe meninazinha de Oxum Eu quero agradecer A minha família Que se encontra aqui presente Eu quero agradecer Todo o apoio Credibilidade E estímulos essenciais Que eu tive do meu povo Agradeço A deputada enfermeira Regiane E a todas as deputadas Que compõem A comissão de defesa Dos direitos da mulher Agradeço A minha casa Que é o CEDIN Conselho Estadual Dos Direitos da Mulher Na pessoa Da nossa presidenta Senhora Edna Calheiros Eu espero Que meus orixás Continuem Me fortalecendo Para que eu Mãe Nilce De Iansã Uma mulher negra De terreiro Continue ocupando Espaços Tão importantes Como esse Com igualdade De Direito É com muita honra E orgulho Que eu recebo O diploma Mulher Cidadã Leonilda de Figueiredo D'Auto Esse diploma Deputado Ele certamente Vai fortalecer A minha luta Pelos direitos humanos Pelo direito da mulher A minha luta Principalmente Contra o racismo religioso Que estamos sofrendo Dentro das nossas casas Gente Respeitem o meu terreiro Axé Axé Parabéns A última é toda E a nossa décima homenageada É a Vânia Jussara Da Cruz Bretas Vilarinho Da UBM União Brasileira De Mulheres Vânia Bretas É professora aposentada Mestre em educação Pela Universidade Federal Fluminense Presidente atual Da UBMRJ E diretora Do Simpro Rio Mulher negra Com muito orgulho Iniciou seu ativismo No movimento negro De mulheres E de educação Nos anos 90 Defendendo a igualdade racial E de gênero E a garantia E ampliação Dos direitos individuais Combatendo o racismo A violência Contra as mulheres E todo tipo De opressão Aplausos 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 Cada mergulho Um flash Essa é a última Bom Todo mundo que falou Aqui está um pouco nervoso Imagina eu que sou a última A falar Mas eu quero Em primeiro lugar Agradecer Quero agradecer A Deus Por eu estar aqui Tendo essa oportunidade De estar aqui Recebendo esse prêmio Viva Passamos aí Por dois anos De pandemia Eu Sobrevivi A covid Mas estou aqui Eu quero agradecer A União Brasileira De Mulheres A minha A entidade Pela Pela indicação Eu conheci A UBM Nos anos 90 E a UBM Foi uma escola Para mim Uma escola De referência De mulheres Com vivência Mulheres Com experiência E foi ali Que eu aprendi Que a luta A luta da mulher Era se dar de forma Coletiva E organizada Que a luta individual Para nós A gente não consegue avançar Com a luta individual Só com a luta coletiva E com a luta organizada E eu aprendi isso Muito com a UBM Eu quero aqui As mulheres São referência Para mim Que é onde eu aprendi A colocar em prática A corrente emancipacionista Com mulheres Como Ana Rocha Como Dilceca Quintela Helena Pirazib E a juventude Que está na UBM Hoje Que a gente aprende Com aquelas que passaram Mas com aquelas Que estão chegando Que a gente aprende Com a juventude também Tem Natália Trindade Tem Helena Breta Isso é uma galera De jovens Que a gente aprende Muito com elas também E eu tenho Fazem parte Dessa equipe Da UBM Hoje E eu quero agradecer Aqui A enfermeira Rejane A tia Ju E toda A figura da enfermeira Rejane E eu agradeço também Todas As parlamentares Dessa comissão Que Permitiram que eu estivesse Aqui recebendo Esse prêmio Que para nós Esse prêmio É muito importante Ainda mais hoje Véspera do dia 8 de março Esse prêmio Eu quero dizer Que esse prêmio Ele nos fortalece E potencializa A nossa luta Né Que mostra É combustível Para nós Mulheres Que vamos continuar Resistindo Lutando Pela democracia Lutando Pelo Estado Democrático De diretor E de direita Porque a gente sabe Então eu quero Então eu quero Dedicar esse prêmio Aqui Eu fiquei muito emocionada Quando ela que me antecedeu Dedicou o prêmio A mãe dela Porque a minha mãe Foi uma feminista Sem saber o que era Feminismo Uma mulher que lutou Muito Uma mulher guerreira Que lutou Com seus filhos Saiu de casa Porque ela queria ser Independente E trabalhar E eu aprendi A ter O que era Liberdade Com a minha mãe E tenho aprendido O que é ser Uma mulher feminista Nos tempos atuais Com a minha filha Com a minha filha Que Minha companheira Minha parceira Me emocionei agora Mas Eu dedico esse prêmio A minha mãe A minha mãe Dedico esse prêmio A minha filha Helena Bretas Que está aqui Que é uma parceira De luta E que esse legado De toda essa história Que foi construída Eu tenho certeza Que ela está É um legado Que ela está se apropriando Para levar essa luta Em frente E quero dedicar também Essa diplomação Esse prêmio A todas as mulheres Que vão estar amanhã Nas ruas Lutando Contra Esse desgoverno Todas as mulheres Que vão estar amanhã Na rua Lutando por mudança Botando para fora A sua indignação A sua revolta E lutando por uma vida digna Eu quero aqui Fazer um chamado Amanhã Que todas nós Possamos falar Falamos aqui Que nós somos resistência Mas que amanhã A gente pode Colocar essa resistência Na prática Lutando por liberdade Lutando por democracia Lutando por um Estado Democrático De direitos E lutando pelas nossas vidas Obrigada, Rejane Obrigada, Tia Ju Obrigada Viva o 8M Tia Ju Nós vamos subir Mas antes da gente subir É com muita honra Que nós vamos Apresentar a vocês E aí As nossas assessorias Na comissão Vão apresentar E entregar A cada uma de vocês O relatório consolidado Das atividades desenvolvidas Pela comissão de mulheres Nesse último ano Uma fonte de consulta Sobre o trabalho realizado Por toda essa comissão Com muito empenho E resultados expressivos Em prol das mulheres fluminenses Então, enquanto a gente sobe O pessoal vai ficar recebendo aí Para a gente fechar essa atividade Vamos lá Tem as meninas Então, gente Vamos chamar a Polly e a Matita Para uma poesia Feita especialmente Para o evento Pelas nossas meninas Novinhas Nossa juventude Que a gente tem muito orgulho De trazer aqui Para o encerramento Dessa atividade Então, mais uma vez A gente Agradece E é isso A poesia, como ela disse Foi feita especialmente Para o dia de hoje Ela foi feita Para a gente recitar aqui Para vocês E feita para o Dia Internacional da Mulher No caso, amanhã Mas é isso A gente voltou para dizer que Seja de dia na rua De tarde na rua Ou de noite na rua Não importa o horário E nem a rua Eu nunca me sinto segura A insegurança sempre me assola Eu tenho medo até dos seguranças Que deviam fazer a nossa segurança Seja de saia, de calça, vestida ou de burca Merecemos respeito Até mesmo se fôssemos p***s Trabalhem a flexibilidade das meninas no balé E a força dos meninos no judô É assim que funciona Devemos saber seguir cada passo leve e bem roteirizado Enquanto eles descobrem o final de sua luta com seus atos É... Entre a burca e a p***a Pelos boatos que falam sobre mim Ou eu sou santa ou eu sou p***a Mas e daí? Se eu for santa ou se eu for p***a O que importa é a minha conduta Ser mulher é muito p***a Mas p***a mesmo É que somos desvalorizadas a toda hora É... Tem sempre uma coisinha pra baixar nossa autoestima Mas eu posso te dar um conselho? Só não no subestima Porque menina não brinca de luta Mas vive uma guerra Pois até no silêncio da madrugada Eu escuto os gritos dela Delas É bom lembrar Foi no tiro ou na paulada Mas uma é encontrada esquartejada Motivo, ciúme, amor Uma ótima pessoa, mas que só causou dor Mas independente da dor Ou do causador Sempre superamos tudo Com a leveza do amor É... Ser mulher Ser mulher é ser frágil Mas é também se impor Ser mulher é tudo É ser frio e é ser... Ai gente, perdão Ser mulher é ser tudo É ser frio e saber... E ser frio e ser fam... E ser chama ardente É prezar a união Mesmo sendo tão diferentes E... Pra ajudar uma a outra Estaremos sempre presentes Ah... Então... É difícil Obrigada mais uma vez Né... A gente queria... Agradecer a deputada A deputada Regiane Pelo convite Por ceder o transporte Pra trazer a gente até aqui Pra estar fazendo a apresentação Queria pedir desculpa a vocês Pela embolação aqui no final Fiquei nervosa Pois é recente Como a gente fez Pro dia de hoje Ainda não decorei totalmente Estava até com a colinha Mas é isso O que importa é vocês terem pegado a mensagem O público é um pouco diferente O público é um pouco diferente Que a gente está habituada E as nossas redes sociais Que é Eu Hematita Eu H-E-M-A-T-I-T-A Instagram Qualquer rede social E o da Poli Que é Poli Milagre Poli com L-L-Y Underline Milagre com J M-I-L-A-J-E Você me acha no Instagram Você me acha como Poli Milagre no YouTube No SoulCloud Spotify Deezer Todas as plataformas musicais A Hematita também Vocês encontram Nas plataformas musicais E é isso Mais uma vez Obrigada pela atenção de todos E é isso É isso aí, gente Muito obrigado Poli e Matita A gente ter A apresentação de vocês É o que a juventude está fazendo A juventude está modificando Está trazendo uma outra forma de cultura E a gente queria aqui apresentar para vocês Não é fácil fazer isso Às vezes a gente acha que é fácil Mas não é fácil E elas até fazem uma disputa E é muito bacana também Depois na próxima a gente traz Essa disputa Gente Eu vou passar a palavra para a Tia Ju Depois a gente faz o encerramento também Vou fazer E a gente vai chamar cada graciada Para estarmos todos juntas Todas juntas E com as nossas convidadas também Para a gente fazer aquela fotinha Oficial da casa Está bom? Então, Tia Ju Lávra está contigo Obrigada, deputada enfermeira Rejane Nossa presidente da comissão Foi maravilhoso Cheio de depoimentos emocionantes É muito rico conhecer a história de vida De todas vocês Desde a mais jovem Que foi a graciada realmente Foi a nossa Pé na porta Amei isso Nós somos todas assim, sabia? Pé na porta Só dá para ser assim Senão A coisa não acontece Foi maravilhoso estar com vocês Contem sempre com a gente Contem com o nosso trabalho na comissão E com o nosso mandato também O mandato não é meu Não é da Rejane O mandato é nosso Principalmente de vocês, mulheres Mas eu queria, Rejane, hoje No dia que antecede o Dia Internacional da Mulher Fazer um pedido E eu peço para vocês Porque eu sei que vocês irão entender esse meu pedido Porque vocês são mulheres Nós precisamos lutar juntas Por políticas e políticas públicas Assertivas para as mulheres Mas precisamos lutar juntas Pelas políticas e por políticas públicas Também para as nossas crianças Jovens e adolescentes Nós vemos aí Essas duas jovens se apresentando E nós temos visto a política da infância Não é, doutora Glória? Se nós não resistirmos Nós mulheres Tem que ser nós mulheres Para lutarmos Para que essa política Saia do papel Nós estamos aí com o Estatuto da Criança e Adolescente Com décadas de criação E sem efetividade ainda Muito fraca Deputada enfermeira Rejane E esse Estatuto fala dos nossos filhos Dos nossos sobrinhos Dos nossos netos Para quem tem netos e netas Então nós precisamos lutar juntas Enquanto mulheres Também por essa política Eu sei que eu posso contar com todas vocês Viva as mulheres Viva as nossas crianças e adolescentes Viva as nossas meninas Pessoal Eu queria para finalizar Dizer que Para nós é muito importante Fazer esse evento Não fui eu que criei esse prêmio Esse prêmio já veio de outras deputadas Que estiveram aqui na casa Mas que muitas das vezes Nesse mundo que a gente vive O político principalmente Ele não dá Não valoriza Não dá continuidade Ao que foi feito pelo outro Desde que a gente assumiu A comissão De defesa de direitos das mulheres A gente fez questão Que esse prêmio Não morresse aqui dentro dessa casa A gente lutou muito Para dar continuidade A gente brigou muito aqui dentro Com outros presidentes E a gente eu acho que consolidou Esse processo São 19 anos Que esse prêmio é feito E eu pelo menos estou a 8 Oferecendo ele Então quase metade Mas ele só se faz real Porque vocês estão aí do outro lado Fazendo com que esse prêmio Tenha vida Pelo trabalho que cada uma de vocês está fazendo A gente aqui Antes de começar A gente estava falando Que esse prêmio é muito difícil Não é fácil Porque não adianta eu Escolher a Glória Porque a Glória vai ter o meu voto Ou a Tia Ju Escolher a Fátima Porque vai ter o voto da Tia Ju E não é assim aqui dentro Aqui dentro Tem que ter todos os currículos E aí A gente faz questão De que todo ano Vocês encaminhem Cada vez mais entidades Encaminhem Os currículos para cá Ele passa por um processo De avaliação Dos critérios do prêmio E depois cada deputada Tem que escolher dez Dez agraciadas E as dez mais A Fátima pode ter tirado seis votos A Bretas conseguiu quatro Sei lá As dez mais votadas Pela comissão de mulheres É que vai formar Esse grupo de dez pessoas Então se empatar Volta de novo Para todas as deputadas E deputados Que estão na comissão Desempatarem Então não é um prêmio fácil Não é indicação de ninguém E para a gente É com muito orgulho Que a gente faz isso Vamos deixar esse legado Aqui dentro da casa Então Tia Ju É isso O nosso mandato É o mandato de representação O mandato é de vocês Não é nosso Então gostaria de agradecer A presença de todos Reiterar O nosso respeito E admiração Por todas E todos Que estão aqui Chamar A comissão De mulheres Que não tem uma foto Dessas guerreiras Que organizam Esse evento Por incrível que pareça A gente não tem Uma foto Com todas elas Presentes Então a gente também gostaria De chamar Toda a comissão De defesa Dos mulheres Aqui E chamar As agraciadas Então Tenham uma boa tarde E eu declaro Encerrada a sessão Com as nossas fotos Aqui Obrigada Vamos Vamos Obrigado 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 Obrigado